Olá, continuando sobre o tema, falando de relacionamento, hoje eu quero trazer o exemplo aqui sobre um caso que nós ouvimos essa semana, uma mulher que mora junto com uma pessoa, tem um relacionamento de casamento, porque mora já há bastante tempo com essa pessoa, e essa pessoa que insiste em estar com a outra pessoa, insiste em estar nesse casamento, por inúmeros motivos, essa pessoa depende emocionalmente desse cônjuge, desse parceiro, essa pessoa depende financeiramente, e por depender emocionalmente dessa pessoa e depender financeiramente, na cabeça acha que não pode mudar, acha que não consegue recomeçar a vida, acha que não vai conseguir ter outra pessoa, e isso eu quero dizer, se você que está aqui ouvindo esse vídeo, acompanhando a gente nessas reflexões, eu quero te dizer, você consegue sim recomeçar, você consegue se achar dentro de você, você consegue sim reconfigurar sua vida, ressignificar as dores do passado, que te fizeram depender emocionalmente dessa pessoa, e recomeçar viver tudo novo, confiando em você, sendo responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, e pelo que você quer viver daqui pra frente, você não precisa achar que depende dessa pessoa pra viver, depende do amor dessa pessoa, ou depende que essa pessoa mude pra você ser feliz, você pode ser feliz com você, você precisa se achar dentro de você, você precisa ressignificar os possíveis problemas familiares, os possíveis traumas, as possíveis raízes de rejeição, que possa ter entrado dentro de você, ser complexo de inferioridade, pra tornar você uma pessoa insegura, a ponto de depender dessa pessoa que está do seu lado, nós podemos gostar da nossa própria companhia, antes de gostar da companhia de outro, então a minha sugestão, se ache dentro de você, se você é casado, você precisa ter responsabilidade com o seu relacionamento, e dá pra mudar dentro do seu relacionamento de casamento, você não precisa se separar pra mudar você, ou pra querer mudar o outro, mude você, e o outro automaticamente vai mudar por consequência da sua mudança, mas tenha responsabilidade com os sentimentos do outro, com as emoções do outro, mas também tome decisões que vai fazer com que você tenha responsabilidade, principalmente pela sua vida, não entregue as decisões que cabem a você na mão de outra pessoa, e seja feliz com você mesma em primeiro lugar, e que a sua companhia seja boa pra você, que aí ela vai ser boa pra qualquer outra pessoa, até a próxima reflexão. reflexão.